Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de resenha Eu sei que vocês adoram E eu trouxe aqui hoje a minha palheta Naked Smoke Que é uma palheta muito queridinha Que eu comprei tem pouco tempo Eu comprei no mês de dezembro na Sephora E eu tava louca por ela, gente Mostrei no snap pra quem me acompanha lá Se você ainda não me acompanha, me acompanha Vou deixar aqui, é carolzinha com 3 I's e R no final Tava esgotada na Sephora quando chegou E eu fiquei me segurando assim pra comprar Falei, ai gente, será que eu compro ou não compro? Daí eu botei no carrinho, ela tinha esgotada E depois voltou dezembro, no final de dezembro E eu acabei comprando essa aqui Palheta incrível, ó São 12 sombras Em tons frios Elas são bem pigmentadas E são muito macias Elas espalham fácil, tá? Na pálpebra E elas tem uma pigmentação tão boa Que não preciso nem usar primer Antes de usar sombra A embalagem dela é super bonita É bem chique, assim Bem linda Ela é fumê, né? Com uma estampa de fumaça Ela é transparente Dá pra você ver as sombras E tem um espelho E um fecho magnético bem forte Essa palheta é perfeita Pra fazer looks bem esfumados Pra noite Mas que podem ser usados pro dia Também Depende do seu gosto É claro E o acabamento é variado Tem sombras mate Tem sombras acetinada E tem sombras também Com shimmer Com um pincel maravilhoso De cerdas sintéticas Eu achei bem legal Esse pincel, ó Que ele tem uma ponta aqui Que é pra esfumar É bem fofinha E essa outra ponta aqui Que é pra detalhes e tal Pra você concentrar bem a sombra Ou iluminar o cantinho Essa palheta aqui Dá pra fazer várias maquiagens O foco dela é mais pra noite Porque ela tem maquiagens mais escuras Acinzentadas Tem o preto Que é super coringa Mas ela tem cores Que também pode ser usado No dia a dia Tem cores pra iluminar O cantinho interno Iluminar abaixo da sobrancelha É por amor essa palhetinha E eu já tô apaixonada Eu tenho as outras palhetas E essa aqui é diferente Os tons são mais frios Como eu comentei com vocês E a palheta Ela tem essa embalagem aqui Que é bem E ela é um acrílico A embalagem é assim Que ela tem um... Tá vendo? Isso aqui Que é um imã, né? Um bagnético Pra poder fechar Ó Ela é um pouco transparente Que dá pra você ver as sombras A caixinha dela É essa aqui, ó É assim Ela vem com espelhinho Que todas vêm com espelho Eu tenho até a Naked 1 Aqui, ó Pra mostrar pra vocês A diferença dela Ó O espelho era menor Tá vendo, ó Essa foi a primeira E essa a última Ela tem mais ou menos Na verdade Ela tem o mesmo tamanho Ó E o legal dela É que vem um papelzinho Dentro Com opções de maquiagem Ó Com opções de olho Bem bafônico Aqui também Então dá pra você fazer Várias maquiagens Pra arrasar mesmo Três cores nessa palheta Que é da Device Que é a Radar A Armal Que é aqui do lado E a Black Market Que é o preto Vou fazer um swatch Pra vocês De todas as cores Ó Essa é a High Que ela é Um rosinha Bem clarinho Com shimmer A outra é Dirt Sweet Que ela é Um dourado Mais aberto Ó Que bonito E o Radar Que é um dourado Um pouco mais fechado Ele lembra muito Cobre Ó A Armor Ela é Uma sombra Minha favorita Assim Que ela tem textura Meio siliconada E ela tem muito shimmer Gente Olha só E agora A Slanted Que é um cinza Meio chumbo Que também tem É acetinado A Deja Já é mate É um cinza Que dá pra fazer Um esfunzinha Bem bonito E tem a Black Market Que ela é um preto Meio acetinado Mas ela não é mate Nem brilhoso A Smolder Que é um roxinho Que eu achei Muito bonito Ele é muito interessante Ele é muito lindo E tem a Password Que é um cinza Mas É suave A Whiskey Que é um marrom Que dá pra fazer Um esfumado Bafônico Ó É um marrom Bem forte E tem a Combust E a 13 Que são sombras clarinhas Pra fazer o iluminado Do cantinho interno Abaixo da sobrancelha Eu tô apaixonada Por ela Ela é super prática Dá pra fazer Várias maquiagens Bafônicas Então fique tranquila Que ela tá na linha regular Ela já tá sendo vendida Aqui na Sephora Eu comprei por R$249 Se eu não me engano Mas eu vou deixar lá no blog Pra vocês Lá nos Estados Unidos Ela vende em torno De R$50 Eu acho que por aí Mais que um dólar caro Então Eu acho que não compensa muito Você comprar lá fora Tenho suspeita Pra falar dessa paleta Porque ela é muito boa Ela tem uma qualidade Excelente E eu adoro as paletes Da Urban Decay Tô gostando bastante dela Mas vou confessar pra vocês Que ela ainda não é a minha favorita Que a minha favorita de todas É a Naked 2 Que tem tons marrons Tons mais dourados Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Da resenha Se vocês tiverem alguma dúvida É só deixar aqui nos comentários Se quiserem que eu faça uma maquiagem Com essa paletinha aqui babado É só me falar Que eu vou adorar saber O que vocês acharam Se inscrevam aqui no canal Pra acompanhar todos os meus vídeos Não se esqueça de dar o joinha Gente Que isso vai ajudar muito aqui no canal Vai fazer o canal crescer Vai fazer eu gravar bastante vídeo E vai recomendar esse vídeo também Pra outras pessoas Então Até o próximo vídeo Beijo